Olá, eu sou o Luiz Torezin, da Torezin Cavalcante Listações. É um prazer recebê-lo aqui no nosso site. Aqui nós temos todas as soluções para quem quer atuar na área de mercado público e de licitações. O zap que está ao final é direto comigo. Me chama para a gente poder conversar. Muito obrigado.